mano vê se pode como é amigo, como é bora, bora, vamos esvaziar se vocês estão procurando alguma coisa, não é aqui que vai ter esvaziem o mercado isso é um, mano tô achando que tá pouco corredor, mano vocês não acham não? ou eu tenho que botar muito produto? se pá que eu posso fazer uma parede pra cada produto ó, aqui tá esgotando a pizza, mano, parece que não acaba crepe dorme Eugênio, obrigado pelo sub bota alguns de 40, outros de 60, 70 mil muito caro, não vai vender, cara ninguém, o jogo o jogo não vai ter, ele entende que mil é muito caro e ele não vai te dar esse dinheiro, mano vão vir aqui, não vão comprar tem algum bug pra isso? não tem, porra tô deixando lotar aqui, mano como que anuncio os produtos? deixa eu ver olha, eu posso pegar um oxi oxi aí tomei essa merda vocês acham que não tem potencial ali não, mano? eu não tô querendo comprar não, tô querendo vender tudo deixar tudo livre eu quero que vendam o que tem tá ligado? será que eles compram o que tem? e aí eu vou organizar todas as prateleiras, mano coloca os produtos 3% mais caro do valor do mercado joga simulador de plantação de droga tá brincando que tem isso, né? Bruno, obrigado pelo resub de 2 meses, mano caralho, eu botei o play rádio pra trabalhar aqui, viu pai? brincadeira, bicho ó, os caras tão saindo dizendo que eu não tô eu acho que eu tô eu tô perdendo o level porque os caras não tão encontrando o produto se pá ou não, nada a ver ó vamos comprando tudo, galera vamos esvaziar tudo eu quero que acabe isso pega tudo que dá aí todos os sucos possíveis tá ligado? quase 2 mil drug dealer mas é inglês storm obrigado, Bruno e aí, o rango de vocês? já tá chegando o rango de vocês assim que meu rango chegar eu vou meter marcha, hein, mano no nosso atirador 2 já comi mano, quem já comeu 8 da noite, velho? home do caralho vai tomando cutuzinho tô tomando teu cu, rapaz não fode vou de casa pro trabalho na moral, 2 mil dólares tá esvaziando, mano mano, vamos fazer um desenho como que vocês enxergam aqui o mercado? vamos lá eu acho que freezer eu tenho suficiente prateleira eu já vou comprar mais uma na minha opinião eu acho que eu preciso de mais uma prateleira 14 meses apenas vamos lá prateleira eu já vou comprar mais uma deixa eu já abrir aqui a loja beleza, só que eu não sei como que eu vou organizar cara, eu acho que eu vou vou ter que tapar por na janela mas aí vai tampar essa porra ó o que veio de fora fica feio tá ligado? não faz sentido mas você tem que deixar o seu produto ser visto tá ligado? e botar assim fica muito apertado eu acho na minha opinião como é que eu encaixo um no outro se ele não deixa? olha, tem essa linha aí tem esse pro bicho poder ir lá pegar, né? Vini, obrigado pelo sub Naila, obrigado pelo sub tô deixando esvaziar o mercado o meu eu coloco sempre um produto por prateleira fica quatro andares do mesmo produto então, isso aí você tem que estar com o mercado bem avançado, mano por exemplo, eu comecei a fazer isso aqui repetir produtos, tá ligado? pra não acabar tão rápido mas eu acho que pra eu fazer essa ideia, essa ideologia aí com a quantidade de coisa que eu tenho o investimento é muito mais alto vamos lá eu preciso ter de prateleira aqui eu preciso ter três, seis, nove doze, quinze dezoito, vinte e um vinte e quatro vinte e sete trinta, trinta e três trinta e seis trinta e nove vinte e dois vinte e cinco vinte e oito vinte e oito vinte e oito vinte e oito prateleiras eu tenho uma duas, três quatro não uma, duas, três quatro, cinco, seis sete, oito faltam só quarenta a prateleira relaxa ah, se bem que tem coisa que é de geladeira, né deve faltar umas vinte prateleiras na real achei um bug nos emojis se você se tu foi sub e usou emoji de sub tu pode usar nas usadas frequentes sem ser sub claro que não moleque esse é multigratuito lenda tá usando droga oxi mano, eu não sei eu tenho mil e oitocentos eu vou ter que pegar o empréstimo eu tô esperando vender tudo, mano tudo que tem no mercado eles tão limpando tudo que tem aqui, mano pega tudo que tem vai-te embora leva acaba o estoque que eu quero o mercado zerado mas esses esses emontos são gratuitos, lenda esse aí da Laude é gratuito, caralho deu o ar obrigado pelo sub não entendi mercado faliu então, galera o mercado do bairro tá falindo tá difícil a vida aqui, tá ligado tá difícil a vida aqui, tá ligado chocolate porra, pega o que tem, mano mil vamos tentar fazer quinhentos agora só pra ver se alguém vai pegar esse de quinhentos quem vai ser o louco vambora quase dois mil, hein tá esgotando o mercado, hein tá perdendo XP tem problema não, pô eu tô level 16, mano eu perco pouco quando eu faço uma venda eu ganho cinco entra, ó fica prestando atenção, ó não encontrei queijo beleza, o cara vai embora perdi um nem perdeu nada mas quando eu faço uma venda com o cara pega alguma parada, ó pegou já ganhei cinco fica vendo ó vai subir cinco ali eu perco um ganho cinco perco um ganho cinco ó beleza um toma mais cinco menos um mais cinco pronto quatro positivo mais um menos um menos um que eu não tinha tá indo embora a bolada vou vender sobe cinco vou vender sobe cinco fica vendo viu só é que eu tô esgotando, mano será que vale a pena eu comprar mais um espaço? só que é mil e trezentos, mano e ele vai liberar esse quadrado aqui, ó não vai valer a pena eu vou precisar usar uma prateleira pra botar dois produtos de cada então, por exemplo eu já vou começar a preparar aqui ó quando eu abro aqui o mercado já parece muito maior tá vendo? eu tinha só olha aqui agora já tem um mercado muito maior beleza, velho tá vendo? beleza beleza vou deixar essas prateleiras desse jeito tá alguém fazendo obra aqui do lado, velho tá tomando o barulhinho da porra não isso aqui me matou caralho matou cara, eu não sei se eu faço assim aqui no fundo desse jeito deixa eu ver dois mil bora, chato subisadas hum deixa eu ver, mano o que você quer, moça? tô pensando e se eu fizer corredor, mano? tudo corredor não sei, mano layout aqui tá difícil que agora vai ser decisivo, né? por exemplo eu posso fazer bom, o cara consegue passar assim tranquilo então eu posso fazer o seguinte eu posso fazer um ó beleza eu posso meter um corredor aqui assim aí eu posso virar pra ficar bonito dessa maneira aí eu posso fazer outro corredor assim olha lá ou não tá feio? ué vou mandar pro renault, mano olha isso já parece um mercado, não? tô entendendo vocês, mano não tô entendendo vocês, mano cadê a criatividade? tá no meio do teu cu, filha da p... vai tomar no teu cu de... oxi apareceu na farmácia JV, obrigado pelo sub, mano tigrinho mandou dois reais coloca vinte eu tô pagando bem até as nove horas cara eu vou te ser bem sincero, mano a moralzinha mesmo bem do sincerão vamos lá isso aqui tem que ser assim isso aqui tem que ser assim não tem como não tem como não tem como ser de outro jeito beleza? aí aqui vai ficar esse buraco deve ser um filho da puta não um desamado do caralho e aí um dos goto Tá, legal Legal Não foda-se a porta, eu não sabia de porta nenhuma não Só que eu acho que aqui no ornô Então eu posso fazer o seguinte, posso distribuir um pouco melhor aqui Posso dar um espaço Mano, eu acho que agora tá ficando lindo Beleza, aí tem espaço pra passar, ó Corredor, ó, tudo tem espaço Tá ligado? Bruno mandou dois reais e um centavo Gabi, você joga mini por três meses e não dá conta de um mercado Oxe Mas é burro Meu filho da puta Não tem outro tipo de prateleira, chat Deixa eu ver Não tem, mano, só tem geladeira Aí tem como eu comprar outra caixa registradora Se quiser botar, atender dois caras ao mesmo tempo Eu não quero Eu quero saber o que é esse montante, mano O que é esse montante aqui? Aí aqui eu posso fazer o seguinte, mano Aí aqui eu deixo o freezer aqui, dá pra passar Show de bola, eu posso só fazer melhor Posso botar um pra cá Vou até botar ele mais com espacinho folgando aqui, ó Eu tenho espaço, né? Ou não, também não pode Eu posso comprar mais freezer e botar aqui, ó Deixo um aqui Tiro daqui e boto aqui, ó Não, mas aí a prateleira vai ficar legal Beleza, agora sim Não, mas aí Aí, Regi O que vocês acharam? Tá quase tudo acabando Seis e cinquenta Bruno mandou dois reais e noventa e nove centavos Acabo meu dinheiro, mandei seis doentes seguidos Então vamos logo pra série número ratinha Ah, ué Ah, é Verdade, ratinha é o nome da Cara, eu acho que aqui tá um precinho Treze? Caralho, o bagulho foi dezessete pra treze, mano Ninguém vai limpar mais a bunda Vou cobrar quinze, então Só pra sair logo Tenta inverter o freezer com a geladeira? Ah, talvez, mas Aí eu vou tampar o vidro aqui, velho Mano, mas agora tá aparecendo no mercado Não, vai tomando custo Se você disser que não tá aparecendo Eu te digo mais Se eu comprar mais duas prateleiras e botar aqui, ó Ó Vira um corredor maior O que eu vou precisar Porque eu vou ter mais produtos aqui Eu vou aumentar tudo agora Esse aqui fica um corredor maior E aqui eu posso até fazer um esquema Posso ter um freezer aqui na frente Como se fosse, tá ligado? A fila o cara vai aqui, ó Tem espaço pra fila certinho Vinculando com o caixa Não digo um freezer Eu posso botar Sabe o que eu posso fazer? Posso botar uma geladeira Posso comprar uma geladeira de um E botar aqui na frente Não? Pra ser, tipo, refrigerantes, assim Nada a ver? Eu posso aqui, ó Geladeira A Não? O que é isso? Sério? Mano, eu achei que ficou bom, mano Eu achei que ficou top Pro espaço que eu tenho aqui, mano Eu acho que eu amassei Abra aquele espaço Desses corredores abertos Que espaço? Não, porque eu vou gastar 1.300, não vai valer Eu achei que eu organizei Assim, de uma maneira Eu te digo que eu queria mais Freezer, mano Pra lotar as coisas, mano Tipo Já sei, mano Como que eu posso encher? Isso é difícil Não, porque eu posso encher? Será que tá bom? E aí? O cara consegue passar ali O jogo deixa, né? Os clientes se espreme Pra abrir a geladeira Não é vida real, não Essa porra é um jogo Filha da puta Pronto Bota aqui no meio Eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Vou comprar outro freezer Beleza, GG Eu tenho três freezers Três geladeiras Top Porra, amassei demais O cara abriu a sorveteria Seu lixo do caralho Vai se foder, mano Não fode Beleza Cara, eu acho que assim A gente tem A gente vai Já são oito Aí eu vou botar Corredor Eu vou botar o corredor do fundo aqui Só coisa de De, tá ligado? Abaixa a pizza Não vendeu uma? Vendeu sim, mano Vamos botar mais barato aqui Só pra galera comprar Seis Sete PNJ Sempre gabezão Treze Quatorze Quatro e cinquenta, mano O bagulho tá cinco Ninguém tá comprando essa porra Beleza Mano, tem coisa no freezer pra caralho aqui Mas aqui eu acho que já Aí eu vou botar na direita Só produto Mano, e aí? O que vocês acharam? Agora papo reto De verdade mesmo Já estamos com o lanche pronto aí Pra gente assistir nossa série Esse tipo de jogo Me deixa com dor de cabeça Muito fácil Esse tipo de jogo Me passa tempo muito fácil Na real Já fui ver aqui Seis horas de live já Deixa eu ver, mano Cara Tá faltando o que aqui, chat? Eu só não sei o que é isso aqui, mano Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Montante? Não, montante não O que é essa porra aqui, velho? Eu vou comprar essa porra Só pra ver o que é Pô, Deus Meu Deus Isso é pra botar no armazém Meu Deus Isso é pra botar no armazém E aí Vai ficar aí fora Se alguém quiser levar uma prateleira, vai na festa Faltou alguma prateleira? Ó, eu consigo botar Eu acho que é isso, mano Vou botar essa caixa lá dentro Onde é que eu precisar dessa caixa aí? Mercado falido? Tem nada? Filha da puta, eu tô organizando ele, mano Fiscal de mercado do caralho Tem que esperar a hora passar, mano Ó, os caras acabaram com tudo Tá precisando não encontrar refrigerante É porque refrigerante fica no freezer aqui, ó Filha da puta Ó, esse aqui vai pegar o refri, ó Não vai Manteiga tá caro R$3,40, mano Beleza, tem um de cada aqui Aí eu vou começar a fazer os estoques, mano Lado direito Vai ser só produto de MND1SLV Produto de beleza, não Produto de... Aqui, ó Dois 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 Né? Dois 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 Né? Beleza Vou comprar Aqui vai ser tudo dois, né Tipo Dois Dois de um Dois de outro Vai ser Eu tenho que deixar a loja fechada, na real Pra fazer isso Tem que esperar passar o dia, mano Ronaldo, obrigado pelo sub Meus amores Quem puder fazer a boa do sub aí, mano Tamo junto Você que chegou agora na live aí Oi 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 Tem que esperar ficar de noite Não, eu amassei aqui, pô Tô esperando o meu ronco chegar Pra gente começar a série, tá Pra quem não sabe A gente vai assistir Todo mundo vai poder assistir Isso aqui, ó Nós vamos assistir Essa série aqui, ó Shooter Ou atirador Nós já assistimos a primeira Muito bom É um filme, na real, né Como se fosse um filme Então, mano Os AD vão estar passando normal Se quiser dar um subzão pra nós assistir AD Tá todo mundo Eu tô perdendo XP, mano Só falta vender Ah, tá ficando de noite já Já vai dar pra fechar aí, GG Qual episódio? Vamos começar o primeiro episódio, pô Só que é da segunda temporada, tá ligado? Acho que quem não viu a primeira Como é uma temporada nova Talvez dê pra se basear Não sei Eu não faço ideia A pizza tá vencida, Gabi? Tá sim Igual o cu da tua mãe Tá chamando minha pizza de pizza vencida? Caralho Não pode? Vai comprar pizza à noite Pode pegar Cara, tu veio comprar manteiga? Tá procurando o que, mano? Precisa fazer isso? Tá vendo? Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Eu não precisei pegar empréstimo ainda Vambora A pizza já venceu na vida? Meu amor Meu rango chegou, GG Não, calma aí Eu quero ver como é que vai ficar Isso aqui não vai sair não, velho Tá bugado essa porra Finalizei o dia Agora eu vou comprar o que eu preciso Nossa, eu não botei dinheiro nem fodendo, galera Ó, detergente Vou botar aqui Uma caixa vazia Outro detergente Vou botar aqui Vai ser tudo Eu vou ter que duplicar tudo, tá ligado? Aí, esse negócio aqui De limpar a louça Vou botar em cima Uma caixa vazia Vou deixar outra sobrando Aqui fora Papel higiênico embaixo Sabonete no meio Sabonete no meio Né? Shampoo Shampoo Amassei Beleza Isso aqui Como é que eu tiro isso aqui, velho? Produto de limpeza Agora O que que pode ficar mais perto do produto de limpeza? Deixa eu ver Hum, eu não peguei isso aqui, ó Bugou, mano Olha isso aí, bugou, velho 27 meses aqui nessa sucata Vai tomar no cu, Gabi Te admiro demais Você é foda O último mês de praia Próximo mês é subnormal Obrigado, meu lindo Olha, eu vou deixar a vazia em cima e embaixo ali Porque não tem Chegar um produto novo Eu boto ali Tá ligado? Aí, o que que é mais próximo aqui da Da De limpeza Fudeu Não sei Eu posso fazer duas de papel Verdade Duas de papel Né? Eu posso até usar isso aqui, ó Sabão eu já botei Então acho que eu vou deixar essa prateleira aqui vaga ainda Essa aqui eu vou trabalhar com cereais e pães Vou botar aqui as seis Vou comprar duas de cada de cereal Tá ligado? Aí eu já tenho espaço pras próximas, ó Cereal Vou botar aqui cereal Né? Uma de cereal Tudo caro nesse mercado Ah, te fudei, caralho Me respeita Aí, ó Eu vou ter que pegar empréstimo Não vai ter como E agora eu vou botar essa outra aqui Cara, amassei, tá? Caralho, tá ficando lindo, hein? Ó Caralho Agora eu amassei, tá? Fala do mercado do peixão Hum 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 Aí agora Embaixo do cereal Eu posso botar dois chocolates Talvez mel Dois més Leite fica no freezer Mel, talvez Mel Puta mel aqui embaixo Mel Puta mel aqui embaixo Aqui vai ser tipo doces Tá ligado? Perto do caixa Né? Não, mas esse aqui é um chocolate, né? Mais rápido Ó Aí aqui eu vou comprar agora Pão Duas de pão O que mais fica perto do pão? Café 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 eu vou botar desse lado Isso aqui eu vou botar pão Pão, bolo, essas paradas, né? Não é isso? Meu amigo bombando esse mercado Bom Vamos assistir nossa série Que meu ranking já chegou Tô comendo tudo aqui, mano Podemos? Quem não deu sub Já dá sub Ah, depois a gente continua o jogo Ou amanhã quando eu abrir live Tô abrindo live cedo Eu tô viciado Aí eu já tenho que fazer um empréstimo Terminar o mercado